Olá pessoal, saudações zootécnicas, tudo bem? Gente, nós estamos aqui em pleno período chuvoso aqui no Ceará e grande parte do Nordeste. Quero dizer a vocês que nós estamos aqui em plena produção de manivas de pornúncia e a gente vai chegar aí não só no Nordeste, mas no Brasil todo de forma muito rápida. O material original, tá gente? Pornúncia verdadeira. Faz uma cotação com a gente, o telefone está bem aqui, tá? A qualquer momento você pode estar trocando ideias com a gente, a gente passa os valores e inclusive ajuda tecnicamente a você a plantar. A ideia aqui da Agropecuária Mata Branca não é apenas vender o produto, é na verdade ensinar também e passar as informações e conteúdo técnico para que você obtenha sucesso no plantio da pornúncia, que é uma planta muito interessante. Essa aqui, por exemplo, está com 120 dias e olha o desenvolvimento. Uma excelente forageira com o teor de proteína acima de 20%. Então é uma planta muito interessante para a gente cultivar aqui no semiárido. Aliás, no semiárido só não. Tem muita gente no Brasil inteiro comprando maniva de pornúncia para plantar aí na tua região, de Norte a Sul. Beleza? Então entra em contato com a gente que eu faço questão de atender. Um abraço!